Estamos de volta no Shopping Ataque galera Hoje nós vamos continuar nossa aventura Aqui no Shopping Ataque Mas Nós vamos enfrentar o chefão do oitavo episódio E finalizar o oitavo episódio Desbloquear o nono episódio E também jogar o nono episódio Esse oitavo episódio É, foi bem longo né Mas nós vamos pro Próximo episódio Eu vou aqui jogar o dia vinte e dois Depois vinte e três e o último que é o vinte e quatro Deixa eu ver se tá tudo Boa aqui pra gente começar logo Ok, tá de boas e vamos lá Dia vinte e dois Vamos pro dia vinte e dois galera Nem pra eliminar, elimina velho Geladeira Geladeira É uma bateria aqui no meio Geladeira foi embora Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos continuar Sai o menino aqui E o menino Que eu vou usar Vou sim Morre Caraca velho Caraca velho Jogar um piano Pronto, resolvido Deixar congelado Morre Morre Quase mata o urso Jogar uma bateria lá atrás Jogar uma bateria lá atrás Pronto Ganhando recompensa Em duas vezes Vamos pro próximo dia Só vou melhorar Só vou comprar mais algumas coisinhas aqui Como geladeira E bateria E piano 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 é bom Pra jogar na cabeça Dos bichos Opa, partida Dia setenta Vinte e três Eu ia falar setenta e três Quase que a mosca Entra na casa E a cara é vindo Filho da mãe Piano Filho da mãe 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 Vamos lá. Vamos lá. Elimina. Nossa, agora que eu percebi que eu fiquei muito tempo sem falar, cara. Eliminamos os monstros. Eu acabei de morrer, né? Senti o cheiro do chefão do Guaí. Ai, cara. Ok? Agora vai ser o chefão. Agora será o chefão, velho. Minha garganta tá sendo destruída. Minha voz tá horrível. Porque eu tô até gripado, pessoal. Por isso que minha voz tá assim. Mas vamos lá pra partida. Vou pra piano. É... É... Coméia. Geladeiras e baterias também. Vamos lá. Agora que o chefão vai vindo, pessoal. E agora que o negócio vai ficar mais difícil. Bem mais difícil. Até melhorar esse urso pardo que nada mais. Eu sabia que era um tanque de guerra. Eu sabia. Eu sabia. Desde o começo eu sabia que era um tanque de guerra. E o pior. Eu acho que quem vai tá dirigindo ele... Vai ser o doutor. Vamos descobrir agora. O que que vai tá dirigindo. Esse tanque, né? Ele pilotando. Pera aí. O gigante de aço. É... Eu tiro ele não tá. Morrão. Precisa de tempo. Ah, o tanque não congela. Tá bem visto desse tamanho. Eu só quero ver se uma combina não vai dar um... Eu aí resolvi. E o piano e a bateria junto. Mais um piano. Ele trofuta. Morre. Bicho gigante. Ah, biceptos. Usei todos os meus pianos. Porque eu quero matar esse gigante. Opa. Tá amassado ali. Tem uma parte que tá amassada do gigante de aço. Porque ele tá com menos da metade da vida. Por isso que tá amassado. Na treinadora não vai dar um jeito, né? Na treinadora vai ser bom pra mim só. Tá com pouca vida. Tá com pouca vida. Tá até amassado. Seguiu a colmeia. Já usa a colmeia. Eu morri. Você morre agora ou nunca? Seu gigante de aço. Eu morrer de novo, não. Morrer de novo, não. Morri. Se vai morrer agora ou nunca. Finalmente. Acabou. Acabou. Sério. Eu feitei o bicho desse e eu ganhei só 6 mil. Ok. Eu vou assistir o anúncio. Vamos ver quanto que vai dar. 12 mil. Ok. Ok. Doutor ficou irritado. Saí de lá. Fumaçando. Ele que tava pilotando o tanque. Desbloqueamos o nono episódio que é um javali. Não faz sentido. Eu não sei o que. Ok. Eu não sei. O javali é um porco peludo, né? Com um chifre. No lado do nariz. Isso deve ser um javali. Mas galera, o vídeo não vai ficar por aqui ainda não. A gente vai jogar esse nono episódio ainda nesse vídeo. Vamos para o nono episódio. Vamos para o nono episódio agora. Primeiro dia do nono episódio. Episódio de número 1. Quer dizer, dia número 1. Expectativa. Dois anos depois. E passaram dois anos. Aqui, aqui é a realidade. Morram. Tem que usar uma bateria aqui. Morreu. Piranha morreu. Capacete da SWAT. Sério. Aí é apelação. Ok. Não vou precisar nem usar besta. Porque já tem alguns escravos que estão brincando. Tem alguns ajudantes que estão me ajudando. Sai, piranha. Piranha é muito irritante, velho. Eu não gosto de piranha no jogo, mas na vida real queria ter um aquário com piranha, velho. Eu colocava o dedo e arrancava a minha mão. Congela. Joga piano. Que besta. Não me diga. Sai, sua mosca. Bateria. Morrão todo. Ah, vou ter que usar a colmeia. Não, não vai ser necessário que está no final. Morre, filha da mãe. Ganhei. Ainda não. Agora sim ganhei. Peraí, ainda não. Agora eu ganhei. Isso aí. Ok, vamos lá. A treinadora é... Besta. Cara, eu já vi que a besta vai ser muito essencial nesse capítulo. Vamos para o dia 2. Dia 2. Sonhos familiares. Sonhos familiares. Sonhos familiares. Sonhos familiares. Ah, apocalipse. Morre, morre, morre. Não. O do bicho nuclear não. O do bicho nuclear é o dos piores. Essas naves ali, né? Então começa. Pode me deixar um pouco de sol. Agora eu morro. Agora eu não, né? O teaser foi top. Vizinho, né? Minigame não é o suficiente. Morrão. Acaba lá com isso. Finalmente. Eu vou jogar outra cornelia. Uma bateria para ajudar ainda. Ah, não. Não. E o jogo passou dos limites. E matou o teaser. E matou o teaser. No final morrer não, velho. No final morrer não, velho. No final morrer uma tristeza. Ganhei, por favor. Isso, ganhamos. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui de champ. Ataque. No próximo vídeo a gente continua. Então valeu. Fui. Tchau, pessoal. Hoje vai ter vídeo de final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.